Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um adubo poderoso capaz de fazer as suas plantas bombarem. Isso mesmo, apenas um pouquinho desse poderoso adubo vai fazer suas plantas triplicarem de flores. E claro, também vão ter um crescimento muito acelerado e serão muito mais saudáveis simplesmente utilizando esse adubo aqui caseiro que eu vou te mostrar agora, tá? Mas claro, se você tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro, ativa também o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo como esse. Pra que as plantas cresçam, se desenvolvam e floresçam da forma correta, nós precisamos fornecer nutrientes, fornecer adubo pra elas de forma regular. E esse adubo que eu vou te mostrar agora como fazer e claro, como tá utilizando, é um adubo rico em muitos nutrientes e vai fazer tudo isso, todos esses benefícios pra sua planta. Então vamos ver agora como é que a gente deve fazer. É simplesmente com coisas que você iria jogar no lixo, mas agora você vai reaproveitar e vai trazer todos esses benefícios pras suas plantas. Então vamos lá. E pra fazer o nosso super adubo, a gente só vai precisar disso aqui. Isso aqui é realmente uma bomba, um tesouro natural pras nossas plantas. Muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas jogam fora. Aqui a gente não joga, vamos reaproveitar. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, como você deve fazer pra reaproveitar isso aqui e colocar nas suas plantas, tá? Já vou adiantando. Isso aqui, esse produto, esse material que você jogava fora, isso são cascas, tá? E ela é rica em ferro, fósforo, zinco e ainda potássio. Fósforo é o principal nutriente pra floração das plantas. Então isso aqui tem bastante e a gente vai estar levando tudo isso pras suas plantas, tá? Tá, Renato? Mas o que que é isso? Isso aqui são cascas de batatas, isso mesmo. Muitas pessoas jogam fora, mas isso aqui é realmente um tesouro natural. O que eu fiz? Eu juntei aqui todas essas cascas de batata, coloquei ao sol pra ressecar. Olha só, estão sequinhas, quebradiças. Então é hora da gente tá fazendo o nosso super adubo. E claro, depois de mostrar aqui como eu vou fazer, eu também vou ensinar como você deve fazer pra utilizar, pra maximizar aí a utilização dele nas suas plantas. Então, nós vamos precisar aqui de um liquidificador pra triturar aqui essas cascas. E claro, depois a gente tá utilizando. Sim, essa daqui com certeza é a melhor forma que a gente encontrou aqui de tá utilizando. É com elas já trituradas. Claro, você pode colocar assim dessa forma? Sim, você pode. Só que com elas trituradas, a facilidade de uso será bem maior. A versatilidade e claro, a absorção também das plantas será muito maior. Então a gente vai bater aqui pra gente tá colocando nas nossas plantas. Olha só, acabei de bater aqui as nossas cascas e elas ficaram realmente um farelo. Então é esse adubo aqui que a gente vai tá utilizando nas plantas. Olha só que maravilha. Isso aqui é realmente um tesouro natural. E como que deve ser feita essa aplicação? Depois de batido, claro, você pode tá utilizando aí um liquidificador ou até um triturador. E é dessa forma aqui que a gente vai tá utilizando. Que nós vamos utilizar aqui nas nossas plantas. E a forma de utilização, ela também é muito simplificada. Claro, não só nessas plantas. Em todos os tipos de planta, o indicado é que você faça isso aqui. Olha só, você cave aqui ao redor da planta. Não coloque diretamente aqui no pezinho. Você cave um pouco aqui. E com uma colher ou até com a mão mesmo, você vai polvilhar. Você vai deixar aqui ao redor de toda a sua planta. Por quê? É justamente aqui onde estão as raízes das nossas plantas, tá? Então isso aqui é muito indicado você colocar aqui ao redor. Não colocar diretamente no pezinho. Claro, depois disso, você pode cobrir aqui. Ou até misturar, tá? E fazer suas regas normais. À medida que isso aqui vai se decompondo. Isso aqui a gente já facilitou, já ajudou demais no processo de decomposição. À medida que isso aqui você vai regando, ela vai liberando aqui todos esses nutrientes de forma lenta para a sua planta. Não é uma coisa que você colocou agora, ela já vai utilizar toda de uma vez. Não. É um processo lento. Exatamente do jeito que a sua planta gosta. De forma lenta. De forma gradativa. Para que não precise também você adubar com tanta frequência. Para essas plantas de vaso, principalmente esse tamanho de vaso aqui. Uma colher dessa já é suficiente. O que eu recomendo aqui é que você faça rotações de adubos, tá? Principalmente quem utiliza adubos orgânicos, quem não utiliza daqueles adubos químicos. Não que os adubos químicos façam mal para a sua planta. Não faz. Mas dessa forma, esses adubos orgânicos, eles são totalmente gratuitos e, claro, 100% seguros. Se você colocar um pouco a mais ou um pouco a menos, não vai ter nenhum tipo de problema. Pois eles são orgânicos. Então, o que eu aconselho é que você faça rotações. Pois nem todos esses adubos, eles são 100% completos. Nenhum deles, aliás, praticamente nenhum deles vai ter todos os nutrientes que a sua planta precisa. Por isso que é indicado que você faça rotações, tá? Claro, você gostou desse vídeo e esse vídeo foi útil para você, deixa o like e também clica para se inscrever aqui no Pomariota Sustentáveis. E, claro, as nossas redes sociais, nosso curso, como fazer uma horta em vaso. Eu vou deixar tudo aqui disponível para que você possa acessar com mais facilidade. É só clicar aqui para conhecer, tá? Então, espero lá. Renato Pomariota Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.